Povo abençoado do Brasil, só rindo, mas rindo muito. Quinta-feira agora eu dei uma entrevista pra um jornalista lá do Rio Grande do Sul, e uma hora de entrevista ele me fez uma pergunta, o senhor tem medo de ser preso? Eu disse não, já falei isso outras vezes, não. Aí eu disse pra ele, olha, se eu for preso, tem um vídeo gravado, em autodefesa. Como o Bolsonaro também tem um vídeo gravado. Ou nós vamos ficar esperando o quê? Narrativa da imprensa? Bombástico, o pastor Malafaias agora revela conteúdo do vídeo, da bala de prata que ele diz ter. O pastor Malafaias, depois de tantas ameaças de prisão e vários questionamentos, ele faz um vídeo mostrando pra gente, ou dando algumas pistas do que ele está falando sobre esse vídeo que ele tem, que poderá ser solto se ele for preso. Eu sou o Fábio, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque eu vou mostrar os nossos argumentos sobre a entrevista dele falando do vídeo, e depois um vídeo curto, ele explicando o que ele tem ali naquele vídeo. O conteúdo, o porquê, é crime, não é crime, é uma ameaça, não é ameaça. Então assista agora com a gente. O pastor Silas Malafaias, eu fiz um vídeo hoje de manhã, de madrugada, aqui nos Estados Unidos, e falando sobre isso. E o que nós precisamos fazer é pensar sobre isso, né? E cada um tem a sua opinião, não existe certo e errado aqui. Porque ele falou algo que nós não sabemos, nós não temos conhecimento do que ele disse. Então nós precisamos debater esse caso, né? E eu vou botar ele aqui, quem não assistiu, para assistir agora, e vamos tentar debater essa questão, né? Vamos tentar debater isso aqui e tentar entender o que quer dizer isso aqui. Vamos ver se eu pego o vídeo aqui? Vamos ver. Tem dois vídeos, deixa eu ver qual é qual. Deixa eu ver se esse aqui... Não é esse aqui não, é o outro. Eu vou botar os dois para vocês verem, porque eu acho que ele dá o vídeo e a solução. Olha só esse vídeo aqui, vamos lá. Não tem ninguém. Mas essa manifestação aí, o pastor Silas Malafaias... Primeiro, quem é que assistiu, quem é que ouviu falar do vídeo do Silas Malafaias? Quem é que ouviu falar? Muitas pessoas tinham ouvido falar do vídeo, que o Silas Malafaias diz ter um vídeo, mas muitas pessoas não tinham acesso ao vídeo onde ele realmente fala. Você ouviu falar de terceiros. Ah, o youtuber Somensol disse que o Silas Malafaias disse, entendeu? Então eu fiz uma pesquisa, encontrei o vídeo para trazer todo o contexto para você aqui. Então, em esse contexto, vamos debater um pouco sobre isso aqui, porque é complicado para a gente saber. Vamos lá. Não tem ninguém. Mas essa manifestação aí, o pastor Silas Malafaias, eu estava lá, nós montamos um estúdio ali na Paulista, a Rádio Mãe Brasil, acho que foi o único veículo que fez isso em todo o país. Todo mundo ouviu os discursos dos deputados, dos senadores, da Michele, e aí veio o senhor, parece que lavou a alma do brasileiro. O senhor disse aquilo que todo brasileiro estava engasgado e gostaria de dizer. O senhor, em algum momento, sentiu medo de sair de lá preso ou no outro dia receber a Polícia Federal? Deixa eu falar uma coisa para você, para você entender aqui. Eu vou usar um extremo para vocês entenderem. Por que é tão difícil combater o radicalismo islâmico do ISIS? Vou explicar por quê. Porque eles não têm medo de morrer. Para eles, morte é prêmio. Já pensou? Como é que você vai lutar com os caras que acham que morrer é prêmio? Pô, é um negócio de louco. Agora eu vou voltar aqui numa dimensão menor. Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita, ao contrário. Sabe? Até isso eu estou preparado. Sabe? E até Bolsonaro, tá? Estou dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mas nada. Então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista. Se eu tivesse medo, eu não chamava Alexandre Moura de ditador da toga. Eu não tenho medo. Não tenho mesmo. Mas não tenho mesmo. Vai acontecer novas manifestações agora? Vai acontecer novas manifestações em Joinville, Rio de Janeiro? Não, não. Joinville... Vamos lá. Então, aí você tem o vídeo. O que você acha que o Silas... Porque os questionamentos que eu levantei no nosso vídeo de manhã, eu sempre tento fazer vídeos mais curtos no outro canal. E aqui a gente tenta debater com vocês, fazer uma análise mais detalhada, pesquisar. E algumas perguntas, né? Algumas questões que foram levantadas quando eu fiz esse vídeo, é bem simples, né? Por exemplo, ele dá uma condição. A condição é, se Bolsonaro ou eu, se nós formos presos, existe um vídeo na mão de certas pessoas. Esses vídeos irão sair por aí e o Bolsonaro será feito, será solto, será uma bomba, né? O vídeo. Aí o primeiro questionamento que eu fiz é, por que não soltar o vídeo agora? Por que não soltar o vídeo no dia 25? Por que exigir uma condição sobre o vídeo? Porque nós já vimos vários filmes aonde existem isso, né? As pessoas, elas estão protegidas, entre aspas, porque elas têm os vídeos. Nós já vimos vários filmes assim. É uma maneira de se proteger. Mas a minha pergunta é, porque nós temos que analisar e entender. Porque muitos de nós... Vamos fazer um paralelo aqui. Quem é que já ouviu falar do Marcos Duval? Quem já ouviu falar do Marcos Duval? Bota eu aí. Quem já ouviu falar do Marcos Duval? Vamos fazer um paralelo, né? Tem o Marcos Duval, tem o Roberto Jefferson e tem o Silas Malafaia. O Marcos Duval, quando o Marcos Duval vinha com aquelas historinhas de vídeo, historinhas de pendriver e, mais uma vez, eu falava pra você que esse cara é um mentiroso porque eu conhecia o Marcos Duval dos Estados Unidos, ele sempre mentiu. Pessoal, você tem que entender que as pessoas, você conhece as pessoas. Uma pessoa que sempre foi um mentiroso, ele não começa a falar a verdade da noite pro dia. As pessoas têm um histórico. Um histórico de mentira não vale a pena ser acreditado. É aquela historinha dos três porquinhos que gritavam, ó, vem o povo, vem o lobo, vem o lobo, vem o lobo. E tava mentindo, mentindo, mentindo. Um dia o lobo veio e ferrou com eles e ninguém acreditou. Então, o Marcos Duval, eu falei pra você desde o primeiro dia, esse cara é mentiroso. Esse cara é conhecido nos Estados Unidos como o Pinóquio da SWAT. Ele nunca foi da SWAT e sempre disse que era. O cara é um mentiroso, ele é um doente. Ele é doente porque existe a doença da mentira. O Marcos Duval é doente. Ele precisa de um psiquiatra pra tratar daquela cabeça. Falei com vocês. Não adiantou. Vocês me xingavam porque o Marcos Duval fala. Sabe como é a maior dificuldade que eu tenho? É ser o dono da verdade. Porque no meu canal eu decidi falar a verdade e bater de frente com quem quer que seja. E o meu problema é que eu peguei um desafio que é muito difícil. Porque eu tô batendo de frente com alguém que fala tudo o que você quer ouvir. Aí fica difícil. Porque o cara mente dizendo o que você quer ouvir. E eu falo a verdade dizendo aquilo que você não quer ouvir. Então é muito fácil você ficar do lado do mentiroso. Porque o mentiroso fala o que você quer. Aí o Marcos Duval inventava a história, né? Que ele tem um pendrive. Que o pendrive é isso, o pendrive é aquilo. Aí vocês, uau! Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. 48 horas, pendrive. Vencemos. Viramos jogo. Aí eu falo, pô, esse cara é um cara maluco, doente, mentiroso, vagabundo. Que eu conheço. Esse cara é mentiroso. Não adianta. Vocês me xingavam. Ih, quanta gente, eu vou sair desse canal porque eu confio no Marcos Duval. Eu vou sair. Imagina como é que tá a cara desse babaca agora que saiu do meu canal porque ele disse que confiava no Marcos Duval. O Marcos Duval, eu confio. Aqui nos Estados Unidos tem um ditado que diz em Deus eu confio. Você vê a nota do dinheiro americano, fala em God we trust. Quer dizer, em Deus eu confio. E no Brasil você tem os Marcos Duval, eu confio. Então quando você olha o histórico do Marcos Duval, você vê que ele é um canalha. Quando você vê o histórico do pastor Silas Malafaia, você vê que tem um histórico libado, um histórico bom. Ele não é um canalha. Ele não é um mentiroso. Ele é uma pessoa que sempre falou a verdade. Ao menos desde quando eu o sigo. Eu não sigo a religião. Eu não sigo o pastor Malafaia. Eu sigo a pessoa Malafaia. E ele tem sido grande. Tudo que ele tem feito tem sido em prol do Brasil. Ele tem feito coisas. Não é um cara que fala. É um cara que faz. Então, existe essa diferença. Eu não posso comparar os dois. Não posso comparar o pastor, que tem sempre feito coisas boas e sérias, com esse vagabundo desse Marcos Duval, mentiroso, safado, que falou o que falou para ganhar o seu voto. Ele nem bolsonarista é. É o cara que disse que Bolsonaro fez uma reunião para dar um golpe. O Bolsonaro fez uma reunião para prender o Alexandre de Moraes. O mais engraçado é que quando eu falava que o Marcos Duval era mentiroso, vocês me xingavam. Aí depois o Marcos Duval falou que o presidente Bolsonaro fez uma reunião para prender o Alexandre de Moraes. Aí botou o Daniel Silveira numa olascada e tudo feito pelo Marcos Duval, esse bandido. Mas tudo bem. Agora, ao menos, vocês sabem. Se vocês continuam acreditando no Marcos Duval, pelo amor de Deus, a sua doença não tem cura. A sua doença não tem cura. Eu fiz aqui uma vez uma clínica. A clínica para os bolsonaristas frustrados. Se você é uma pessoa que ainda acredita no Marcos Duval, você tem que entrar na nossa clínica de reabilitação para bolsonaristas frustrados. Porque você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda sério. Então não dá para comparar. Então não dá. Esquece o Marcos Duval. Você pega o Roberto Jefferson. Vamos fazer um paralelo com o Roberto Jefferson. É outro. O Roberto Jefferson, aquele vagabundo que roubou para cacete, deveria estar preso, nunca ter saído da cadeia, saiu da cadeia porque o Brasil não tem justiça, aí depois fez o que fez e fez um montão de cagada, fez algumas coisas certas, falou umas verdades, falou umas mentiras. Não dá para você confiar no Roberto Jefferson. Ah, Fábio, o Roberto Jefferson agora está passando dificuldade. Cara, que Deus abençoe ele, que Deus o ajude. Mas a realidade tem que ser dita. O Roberto Jefferson era um daqueles envolvidos nas corrupções que destruíram o nosso Brasil. Você tem que entender a realidade e acreditar que a pessoa... Daqui a pouquinho vai ter gente dizendo que Lula mudou, porra. O Lula não é mais aquele vagabundo, bandido que roubou o Brasil. O Lula mudou. Esse pessoal não muda. Esse pessoal não muda. E outra coisa. O Roberto Jefferson, a situação dele de ter atirado na polícia, jogado até bomba na polícia, não ajuda a causa dele dizer que ele está preso inocentemente. A gente tem que discordar nesse ponto também. Então são dois casos que não são incomparáveis. Então agora nós temos uma pessoa que a gente acredita, uma pessoa que nós realmente vemos agindo em pró do Brasil, dizer, olha, eu tenho um vídeo, que esse vídeo é bombástico, e se prenderem a gente, esse vídeo vai mudar o Brasil. Vou botar o Brasil de cabeça para baixo. E aí ele vai e fala, olha, o Bolsonaro também tem um. E do Bolsonaro, se for preso, vai soltar esse vídeo e ele será solto. Cara, isso me intriga, né? Porque eu gosto de analisar as coisas. Me intriga porque, é que eu pergunto, porque esse vídeo não é solto agora? Um inscrito no canal, ele fez um questionamento interessante. Ele botou um ponto lá interessante. Ele falou o seguinte, que o que ele acha que é esse vídeo, é algo que possa fazer a população ir às ruas. Ou seja, é um conteúdo nesse vídeo, é um conteúdo que tem nesse vídeo, que ninguém sabe, obviamente, mas que esse conteúdo, se esse vídeo for levado em público, faria a população brasileira parar. Porque faz sentido no argumento dele. Por quê? Porque a nossa pergunta é, por que não uso vídeo hoje? O vídeo talvez não possa ser usado hoje, porque teria de ser usado para maior efeito se o Bolsonaro e o pastor fossem presos. aí esse vídeo, com toda a colocação, chamaria o povo para ir para as ruas. Aí o Brasil pararia. Então imagina você, se o Bolsonaro está preso, e o Brasil para. Aí você teria o Congresso, como o próprio Malafaia começa a dizer, ligando para os outros juízes, falando o seguinte, olha, a gente vai ter que abrir um pedido de impeachment ao Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Brasil parou. ninguém está trabalhando, ninguém está fazendo nada. O Brasil parou. Não estão quebrando nada, mas não estão fazendo nada. Então, acabou. Ou a gente faz alguma coisa, ou o Brasil acaba. É mais ou menos o que ele falou. Então faz algum sentido no que ele falou. Eu acho que tem lógica no argumento dele. E é aquela coisa, como é que a gente vai saber? Mas, Fábio, e se for um bluff? Pode ser um bluff também. Eu não estou tirando nada na mesa. Não tem como tirar as coisas da mesa. Não tem como você chegar e falar, ó, é isso. Ó, é aquilo. Não, não, não. Está aberto a discussão. Eu acho que cada um, ele tem que pensar, desde ser um bluff, até ser algo assustador. A gente tem que pensar dessa forma. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um bluff, ou pode ser algo muito grande. Não é assim que você joga poker. poker, não é assim? O cara bota all in. Ele pode estar blefando, ou ele realmente pode ter um for of a kind, ele pode ter, entendeu? Uma grande carta. Então é isso que nós temos que observar. No outro vídeo, ele falou isso aqui. Talvez, esse rapaz que fez um comentário no nosso WhatsApp, talvez, faça sentido o que ele fala aqui agora. Olha o que ele fala agora. Tudo parado. Parece que eu estou vendo a cena. Olha só. Olha só se faz sentido o que o rapaz falou. 500 mil pessoas em frente ao Congresso Nacional na esplanada do Ministério. Tudo parado. Parece que eu estou vendo a cena. Eu estou viajando na maionese. O presidente do Senado ligando para o presidente da STF e dizia, olha gente, nós temos que dar um jeito aí. Senão eu vou ter que abrir um impeachment aqui, um processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Porque nós estamos aqui com o pessoal na porta. O Brasil está parado. É um estalar de dedo. Para mim, a única coisa que faz mudar isso efetivamente é o povo na rua parando o país de maneira pacífica. Só isso. Mais nada. Como já aconteceu em 2013 no fato que eu falei. Sem que ninguém, nenhuma liderança política, nenhum partido político botou o povo na rua. Naturalmente o povo foi. Povo abençoado do Brasil. Só rindo. Mas rindo muito. quinta-feira agora eu dei uma entrevista para um jornalista lá do Rio Grande do Sul e uma hora de entrevista ele me fez uma pergunta o senhor tem medo de ser preso? Eu disse não. Já falei isso outras vezes não. Aí eu disse para ele, olha, se eu for preso, tem um vídeo gravado em autodefesa. Como o Bolsonaro também tem um vídeo gravado. Ou nós vamos ficar esperando o quê? Narrativa da imprensa? Quando é que a imprensa deu um outro lado e você é preso? Como é que você vai se defender? Hoje tem rede social. Não tem ninguém incentivando quebra-quebra, perseguição política ou golpe dentro estritamente da Constituição direito a autodefesa. Nada mais, nada menos. Ué, então, disse um jornalista para mim, quer dizer que então o senhor admite que Bolsonaro pode ser preso? Você está em que mundo? Diante de tanta covardia, de tanta injustiça, de tanta gente presa de maneira ilegal e de uma perseguição política atroz a Bolsonaro, tentando incriminar ele em algo que não tem nada com isso, de piseu do golpe que não passou de baderna, você quer que a gente espere o quê? Vamos esperar acontecer? Quando é que a imprensa deu o outro lado? Como é que você se defende? Eu vou mostrar algumas coisas a vocês, para você entender o que eu estou falando. Durante quase um ano, grande parte da imprensa produziu a maior fake news da história política do Brasil. Minuta de golpe. De maneira seletiva, a Polícia Federal libera depoimentos e delações e a imprensa cria a narrativa que quer. E você fica à mercê deles. Agora, olha o que aconteceu. Depois de quase um ano foi liberado o depoimento do ex-comandante do Exército, General Freire Gomes. Não tem nada de minuta de golpe. Um documento que o presidente Bolsonaro envia para os militares analisarem. Tem GLO, garantia da lei da ordem, artigo 142. Estado de defesa, estado de sítio do artigo 136 ao 139. Que golpe? Aonde que tem golpe? E nós ficamos à mercê dessa, repito, que é a maior fake news da história política do país. E, repito, diante de tantas injustiças, o ser humano inteligente é precavido. Mesmo que não aconteça, você tem que se preparar. Eu ser preso por quê? Qual a ilegalidade que eu cometi? Nenhuma. E Bolsonaro? Nenhuma. Pura perseguição política. Então a gente tem que estar preparado para o pior. E o povo tem que saber o outro lado e a verdade, se caso acontecer isso. Nada mais, nada menos além disso. Mais uma prova. Vocês estão vendo agora os vídeos de Bolsonaro na Embaixada da Hungria, vazados no New York Times, espionagem internacional. A imprensa não falou nada. Só narrativa em cima de Bolsonaro sobre a questão. O que vocês querem? Vamos ficar calados? Não. Estamos precavidos. Pode vir, prender meu celular, não vou arrumar nada. Nada. Só isso que eu queria falar. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe... Ou seja, ele diz que é um plano mais ou menos como o Bolsonaro fez no dia 25. Um plano de defesa. Seria um vídeo que se em caso ele fosse solto, seria jogado em todas as redes sociais, mostrando ele, dizendo o porquê o estão prendendo. Porquê eles estão atrás dele. Ou seja, mostrando a armação, mostrando a perseguição política. quer dizer, seria um vídeo sobre a defesa. Ou seja, ele deu algumas pistas, mas continua difícil para nós sabermos exatamente o que será essa defesa. Será essa defesa fará com que o povo vá às ruas? Não tem nada de quebra-quebra. Ninguém aqui da direita acredita em quebradeira, mas acreditamos em manifestações pacíficas. Acreditamos em protestos pacíficos, né? Então, o que que realmente ele está ali? Eu acho que as pistas estão começando a sair, eu acho que mais e mais ele vai falar sobre isso e nós vamos acabar descobrindo, talvez, o que é. E aquela questão, por que que ainda não foi liberado? Ele botou umas palavras ali, vá no comentário, diz pra mim, o que que você acha disso? Agora você entende o que é? Diga pra mim. Vamos lá. Deus abençoe a todos, vejo vocês amanhã, lembrando que todos os dias às seis da manhã nós temos o nosso vídeo e no nosso outro canal às quinze horas nós temos horário marcado. Deus abençoe a todos, te vejo às quinze horas.